Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém e o restante do povo fez um sorteio para que, de cada dez pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a Santa Cidade. As outras nove deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão, viviam nas cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Além deles, veio gente tanto de Judá quanto de Benjamim viver em Jerusalém. Dentre os descendentes de Judá Ataías, filho de Uzias, neto de Zacarias, bisneto de Amarias. Amarias era filho de Cefatias e neto de Malaléu, descendente de Pérez. Maséias, filho de Baruque, neto de Col-Ozer, bisneto de Azaías. Azaías era filho de Adaías, neto de Joiaribe e bisneto de Zacarias, descendente de Selá. Os descendentes de Pérez que viviam em Jerusalém, totalizavam 468 homens de destaque. Dentre os descendentes de Benjamim Salú, filho de Mesulão, neto de Joéde, bisneto de Pédaías. Pédaías era filho de Colaías, neto de Maazéias, bisneto de Itiel, tetraneto de Jezaías. Os seguidores de Salú, Gabai e Salai totalizavam 928 homens. Joel, filho de Zicri, era o oficial superior entre eles, e Judá, filho de Asenua, era responsável pelo segundo distrito da cidade. Dentre os sacerdotes Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok. Zadok era filho de Meraiote, neto de Aitube, supervisor da casa de Deus, e seus colegas que faziam o trabalho do templo, totalizavam 822 homens. Adaías, filho de Geroão, neto de Pelaías, bisneto de Anzi. Anzi era filho de Zacarias, neto de Pazur, bisneto de Malquias, e seus colegas que eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens. Amasai, filho de Azareel, neto de Azai, bisneto de Mesilemote, tetraneto de Iner, e os seus colegas, que eram homens de destaque, totalizavam 128. O oficial superior deles era Zabdiel, filho de Gedolim. Dentre os levitas, Semaías, filho de Assub, neto de Azricão, bisneto de Azabias, tetraneto de Buni, Sabetai e Josabade, dois dos líderes dos levitas encarregados do trabalho externo do templo de Deus, Matanias, filho de Mica, neto de Zabdi, bisneto de Azafe e dirigente que conduzia as ações de graças e as orações. Baquebuquias, o segundo entre os seus colegas, e Abda, filho de Samua, neto de Galal, bisneto de Gedutum. Os levitas totalizavam 284 na cidade santa. Os porteiros, Acubi, Talmão e os homens dos seus clães que guardavam as portas eram 172. Os demais israelitas, incluindo os sacerdotes e os levitas, estavam em todas as cidades de Judá, cada um na propriedade de sua herança. Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel e Zia e Gispa estavam encarregados deles. O oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzzi, filho de Bani, neto de Azabias, bisneto de Matanias, tetraneto de Mica. Uzzi era um dos descendentes de Azafe que eram responsáveis pela música do templo de Deus. Eles estavam sujeitos às prescrições do rei, que regulamentavam suas atividades diárias. Petaías, filho de Mezesabel, descendente de Zerá, filho de Judá, representava o rei nas questões de ordem civil. Alguns do povo de Judá foram morar em Kiriati Arba e seus povoados, em Dibom e seus povoados, em Jecabzeel e seus povoados, em Jesua, em Moladá, em Bet-Pelete, em Azar-Sual, em Berseba e seus povoados, em Ziclag, em Meconá e seus povoados, em Enrimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e seus povoados, em Laques e seus arredores, e em Azeca e seus povoados. Eles se estabeleceram desde Berseba até o vale de Inon. Os descendentes dos Benjamitas foram viver em Jeba, Micmás, Aia, Betel e seus povoados, em Anatote, Nobe e Ananias, Azor, Ramá e Jitaim, Adide, Zeboim e Nebalat, Lode e Ono, e no vale dos artesãos. Alguns grupos dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim. Alguns grupos dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim. Alguns grupos dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim.